A plataforma SR7 lhe ajuda a concretizar os seus maiores sonhos e a melhorar a sua vida. Se você deseja vender, comprar, alugar um imóvel ou automóvel, a hora é agora. Baixe o nosso aplicativo Plataforma SR7 e seja feliz. Compre aqui com tranquilidade, venda com facilidade e arrenda com responsabilidade. WhatsApp 931 713 830 Plataforma SR7 disponível na Play Store e Apple Store Vem aqui na descrição. Instintas, indústria nacional sustentável e inovadora. Oferece para si uma variedade de produtos ligado a pintura e similares. Temos tinta para tratamento de todo tipo de superfície. Chão, metão, madeira, telhado, ferro, piscina. Temos ainda tintas para reapintura de viaturas. Tintas anti-incrustante para impedir o crescimento de incrustações no casco do navio. Espintas, a maior organização na região sul de fabricação, venda e aplicação de tinta, marmorito, moldes de gesso e produtos similares. Permita! Me traz água! Traz qualidade na sua vida. Ai, minha avó Aida! Não faça isso, masmã! Tirar a asgua direita da turnoira! Não faça isso! Primeiro, use a PURICINCO! PURICINCO! Purificador para tratar da sua água apenas por 5 mil quinzas e já está! É só colocar na turnoira com aplicação funcional durante 6 meses de uso e disponível para cuidar melhor da sua famoalha. PURICINCO! Voida altamente! PURICINCO! A CIDADE NO BRASIL Ok, ao fazer esse evento eu sabia que tínhamos que ter ingredientes especial todos nós sabemos que o movimento de batalhas na rosofonia é quente embora sejamos os melhores e os primeiros a dinamizar isso silêncio, silêncio, silêncio Pablo, Dom, Dom Pablo Angola não é o único país que pratica esse tipo de batalhas de rap Moçambique também tem e Portugal também tem e nessa altura há um indivíduo que tem feito escravo em Portugal eu costumo dizer não importa o país se fala português e não batalha nos reis do movimento não vale não é é aqui ouvir a tempo então convidamos ele e ele disponibilizou-se para vir para cá e tem o muito respeito por ele então vamos chamar aqui e aplaudir atenção, vamos dar as boas-vindas atenção, nós somos assim recebemos bem os nossos não é convidados senhoras e senhores diretamente de Portugal vamos aplaudir aqui neste palco Edi Ventura dá um ralo aqui o pessoal que fez fé também meu irmão aí o som do Edi Produção olha o som Cooper estamos a gravar tudo isto não é? ótimo aí o som do Edi essa é a batalha internacional Angola-Portugal num evento especial vamos nos ouvir papo irmão estamos ouvindo? estamos ouvindo? está bom está bom vamos dar show, pessoal esperamos o seu braço para começarmos isso vamos a isso, né? vamos a isso, mano eu vi logo pela tua t-shirt que é diferente é diferente sempre é diferente, mano exatamente Ed, seja bem-vindo a Angola espero que te sintas confortável e é uma honra ter-te aqui é uma honra ter-te aqui não sei é uma honra para mim, mano ótimo fico feliz por isso e lá está 2021 todos nós sabemos que houve um rei do rompimento então a minha pergunta é qual é o espanto? qual é o espanto? vamos aplaudir o atual rei do rompimento que hoje vai perder o título brasa, 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 brasa o mic do brasa, o mic do brasa, hein? liga aí, liga aí o setor o epic do brasa o mochrot eu tô respondendo óbito vamos aproveitar Antes de começarmos a batalha, deixe-me só ler aqui, algum mando perdeu a carteira de documentos e nós aqui cuidamos uns dos outros, ok? Portanto, Osmar, Osmar, Estevam, Ah, estás a ver, né? Estás em casa, mano, olha aí. Não te preocupes, aqui nós devolvemos tudo, é? É o único sitio que acontece isso em Angola, é? Se fosse em outro lugar, alguém ia ligar para ele, mano, tem aqui os dois documentos, mas tens quanto? Não, não, aqui não, aqui não. Bom, é difícil tratar documentos, mano, ir para o banco com aquela fila enorme, para pegar aí o cartão de multicaixa, xixi. Vamos então dar início. Oh, Jeremias, não, vem cá, 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 vem cá. Estás bonito, Jeremias. É o Baza, o melhor tarifário. Opa, 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 opa. Ei, 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 calma, 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 calma. Oh, shi! Ah, eu... É o meu... Ah? Ah... Cheers, cheers. Ah? Ei, ei, ei Faz aí E aquela outra tropa, vem O outro, não vem Nice, 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 nice Ok, podemos continuar Atenção, isso só acontece nos restos do rompimento Atenção Não há nenhum outro lugar que você vai ver isto Só aqui, é exclusivo Vem Ok, silêncio, silêncio, silêncio Silêncio Silêncio, família Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Olha o time, olha o time Ainda temos o prodígio daqui a bocado E depois temos a final, atenção, vamos lá Mas já repararam como é que o Jeremias está bonito Vocês reclamam que o Jeremias só usa as t-shirts do Arsenal Então nós decidimos comprar-lhe uma t-shirt muito linda Sim, vocês pegaram Isso quer dizer, se você amanhã ir numa agência da Unitel Adquirem, adquirem um chip Vai levar mais um Baza Tens 30 minutos para falar de favor Boga Não existe isso, mano Vai à loja mais próxima, adquira o teu Baza Faça como eu Basei Agora já posso Estou pausado Eu estava a rir Esse gajo me surpreende sempre É um rapaz talentoso para promover as coisas, a sério É espontâneo, é criativo E ele sabe o que fala porque não mente Atenção Ele espalhou a informação e é verdade Então sigam sempre os conselhos de Jeremias Aqui neste palco Jeremias, obrigado pela tua presença E não te esqueças que O rompimento fica mais pesado Deves ter a tua rede de cola ao lado Sempre, sempre, sempre Prepara a tua gasosa E vamos à batalha Braza Eu vou fazer aqui uma pergunta Rápida ao nosso convidado Calma, calma Está audível Qual a pergunta? Não, não Se ele conhece a nossa moeda Se ele conhece o Kwanza Não, não, calma Ela é tu, Gaboi Calma, bro Está audível Bom, se tu queres perguntar Ao nosso convidado se é Conheça a nossa moeda Insígnia Ou número Ele não sabe o que é isso, Boi Tem que fazer A polêmia O campo é meu Quem bate o centro Não, não, não Não, não, não Não, não, não Mas, não, vai lá Vai lá, vai lá Quando se convida alguém em casa Tem que ser bem tratado Temos aqui que dar aqui um devido respeito Não, não, não Não, não, não Por norma Quando convidamos alguém para comer um fujo em casa Ele ser primeiro, certo? Não é? Ah, não é isto? Não, não Vamos dar prioridade Não, mas espera, espera, espera Edi Não, não, não Deixa o boi É como ele disse Na boa, na boa É como ele disse A casa é minha Está bem O campo é meu Mas eu também quero promover a nossa moeda Quem bate o centro Ok, ok, ok Mas eu também quero promover a nossa moeda Este é o Kwanza É uma moeda de 100 Aqui deste lado nós temos O número que representa o valor E aqui temos Antigamente era insígnia Isto aqui é Isto é o que, Brasa? É a bandeira nacional Pronto, é a bandeira nacional Dito pelo Brasa Portanto, é assim que a nossa moeda é constituída E temos aqui algumas palavras Agora, não te importas Que seja o Brasa a começar? Não Está tudo bem? Estás confortável com isto? Confortável Ok, Brasa Está bem Ele está confortável Então a bola é tua Reste do rompimento Brasa Estás de volta ao palco E tens 3 minutos para o teu primeiro ronto Lembrando que se estiverem a bater um ao outro A gente estica sempre mais um bocado Ok, Ed? Deixa o rompimento a rimar à vontade Não corta o ombro Ok, nice Então, sabes como é que isso funciona? O make é todo teu, nigga 2, 3 Round 1 É o nível, não dá? Ed, estás pando? Sempre Fly, estás pronto? Estou Família, estão prontos? Qual os pontos humanos? Não é que... Eu não podia ficar mesmo muito tempo afastado disso Eles dizem, Brasa, estás de volta tão cedo Claro Que demora Jesus Cristo Dessa vez, calhou o momento da Tuga Eu podia já arrastá-la ao precipício Mas para não parecer que somos mal educados Vamos dar aqui as boas-vindas ao nosso visitante mestício Eu vou dar aqui as boas-vindas ao nosso visitante mestre Eu vou dar aqui as boas-vindas ao nosso visitante mestre Então, se eu te dar uma da cara Estou a te dizer Olá, como é que estás? Isso é... Calma, família Vamos ouvir? É de bem-vindo à terra do Kuduru, Samba e outras vertentes musicais Aqui tem a palanca negra, tem a velvicia Mas cuidado, também tem minas tradicionais Chapada para nós é mil de comunicação Então, se eu te dar uma da cara Estou a te dizer Olá, como é que estás? E se alguém te dizer Bola de anguaco Não assusta É bom dia numa das nossas línguas nacionais Qual é o espanto, mano? Aqui tem várias maravilhas Aqui tem várias maravilhas, bro Com tantos pontos turísticos Veste logo para nos resta o rompimento Enfentrar o Brasa É para isso que cá estás Mas para lidar com moleque de rimas Tinha que ser um brasileiro Não esse bicho no cartaz Porque nenhum gladiador português Me daria trabalho guerrear com o bosto até traspaz Porque no teu país Todos são bananas Por isso é que lá tem uma cidade de cascais Qual é o espanto, mano? E eu? No teu juízo No teu juízo perfeito Não aceitarias esse confronto Mas o teu ego não te permitiu ser racional Os meus vídeos provam que eu sou terrível Se não tens visto Então como é que saíste de Portugal? Atravessaste o oceano para chegar até aqui Mas se não queres ter uma morte brutal Desistir é o meu conselho para ti Se fores catar ainda podes assistir o mundial Podes dizer que na minha última vez eu fui Massacrado, derrotado Isso não precisa fora das minhas mãos Porque eu sou tão quente Que mesmo quando eu perdi Trigonometria Voltei para casa Fiquei no meu canto E ainda assim atingi 90 graus E hoje se tu estás aqui E hoje se tu estás aqui Dê graças a Deus que Angola e Portugal Hoje em dia são um povo irmão Porque se eu estivesse na Foz do Rio Zaire Em 1482 Eu não ia permitir a entrada de nenhum cão E hoje se eu estivesse na Foz do Rio Zaire Seu povo E se eu estás aqui Dê graças a Deus que Angola e Portugal Hoje em dia são um povo irmão Porque se eu estivesse na Foz do Rio Zaire Em 1482 Eu não ia permitir a entrada de nenhum Porque eu sou um assassino, mofela Nem com grito do fly Esse menino modera Se tu me comeres Deixo no teu intestino coceira Sou causador da mudança Que o teu divino profera Podes que o divino profera Pra que o caminho confera Estavas bem no teu país Todos os angolanos acham Que não deverias ter partido Quintino Moreira Vais morrer com o teu veneno É aqui que a tua morte começa Edi Vais morrer com o teu veneno É aqui que a tua morte começa Edi Eu joguei muito Tekken Sei como bloquear os teus golpes De capoeira Edi Nós somos Venom Conhecemos muito bem Qual é a tua fraqueza Edi É fácil de te captar Basta tirar o teu nome Que automaticamente Ficas sem a cabeça Edi E eu só estou a dizer Edi Porque já passei dos limites Com esse Edi Se excedi E eu não disse Calma Vocês estão apressados E eu só estou a dizer Edi Porque já passei dos limites Com esse Edi Se excedi E eu não disse Edi Se excedi Eu disse Já passei dos limites Eu disse Se excedi Estás atento Edi Estás atento Edi É de aventuras Como essas Que te tornam cômico Edi Morphing A tua vinda Para aqui Foi por sede Publicitária O que estás à procura Edi Martin É de elevações Como a minha Que definem o que é da terra E o que é de Martin Com discurso de liberdade Not like I have a dream King como luta Na minha escrita Edi Martin Minhas barras São caras São ditas Como letais São negócios Ilegais Tipo Edi Morphing Eu sou muito Covid-19 Para tua garganta Edi Duça Qual é o Espando Manos Eu sou Muito Covid-19 Para tua garganta Edi Duça Falo December Porque de rap Você não entende Nothing Já viste muito YK Como youth criminal Mas esse YK Que estás a ver aqui Edi Young King Aqui eu sou Número 1 E tu nem sabes Qual é a tua posição O teu problema Edi Young King Edi Ventura Edi Ventura Quem foi que disse Que tu és fudido Nas batalhas de rap Edi Ventura Ainda precisas Trabalhar muito Para me provar Que tu não és Wake Edi Ventura Até o KJ1 Sabe que você Sou de Lira Porque tem o sobrenome Da Elisabeth Edi Ventura Mais braza Mais do que isso Qual é o Espando Manos Eu preciso de mais Não chega Edi Dê-ligo 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 Edi 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 Ventura Quem foi que te disse Que tu és fudido Nas batalhas de rap Edi Ventura Ainda tens Trabalhar muito Para me provar Que tu não és Wake Edi Ventura Até o KJ1 Então te darei Choque Choque Antes Antes Que eu comece A te machucar E com esse acidente O ocidente De onde tu vens Muito vai lamentar Há tantos bons MCs Por aí Na lusofonia Não tinha onde Para me enfrentar Porque esta terra Do Malabá Chegou aqui Malabá Estesceu Já está a ser Malabá Puto pelo fogo Faz malabá Rismo ao rimar Não te enganes Porque no mel do caminho Tens me visto a tropeçar Dentro de um trabalho árduo Tem sempre momentos de queda Mas o importante É voltar a se levantar Lembra-te Que contra o Baba Eu quase desmaiei Mas de seguida Fui triunfar E contra a Geu Eu só entreguei o Mike Me restou Tyson Ainda posso te espancar Então hoje Então hoje Tu serás Devastado Com barras De Golado Viesto aqui De Avião Mas vais voltar De Sepcionado Eu estou pronto Para te matar Hoje E pela próxima Te farei Dobradinha Pois num campo De batalha Onde a tua rima Acaba Sobra a minha Sou tão venenoso Que pra um embate Comigo Nenhuma Cobra a linha Pergunta aos De Sintra Tentaram me complicar Lhes meti Na linha Time Foi o primeiro Ronde Foi o primeiro Ronde Diretamente Portugal É de Ventura Bem-vindo aos Reis de Rompimento É o teu Primeiro Ronde O make é todo o teu O que é o diga? 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 Primeiro Ronde Primeiro Ronde Brasa Bom primeiro Ronde Mas o teu povo Já está acostumado Tu traz sempre Um bom primeiro Ronde Rimas quentes Do outro mundo Se um gajo Só por cima Ficou com a cara Tipo Pantos Laneiro Bom primeiro Ronde Vamos lá ver Se não desmaias No segundo Ou se não desistes No terceiro Mal saído o avião Mal saído o avião Boé da zz na orelha Os mosquitos adoram Olha o tempo Mal saído o avião Boé da zz na orelha Os mosquitos adoram Não sei se é do tipo de pele Ou tem o sangue doce Tipo mel Num ninho da balha É assim que tu recebes Na tua casa Brá Mas qual casa? Aquela que lhe prometeu O ano passado Tchuuu Oxi 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 O que é da zz na orelha? O que é da zz na orelha? Os mosquitos adoram Não sei se é do tipo de pele Ou tem o sangue doce Tipo mel Num ninho da balha É assim que tu recebes Na tua casa Brá Mas qual casa? Aquela que lhe prometeu O ano passado Ainda nem começou e já Deste um tiro na orelha Qual deste um tiro na orelha? Isso foi um estoiro no camelo Mas mudando de assunto Sabem o que é que significa O meu loiro no cabelo? Restem piso na grelha Fly Fly Já deu para ver que és bom no marketing Fomos logo buscar o rap mais sexy Underdog da Tuga Mas como eu também gosto de fama fácil É que é ver que todos depois aí no insta Seguiram Ed Underscore Ventura Agora nós Brá Agora nós Brá Isso aqui não é Tuga contra Angola Nem Angola contra Cabo Verde Nem Suíça contra Angola E sou eu contra ti Para ver quem traz a melhor rima Mas como eu sou o CR7 dessa merda Eu vou começar Como começou a menina Georgina Deus lírico Em bom português Mas que grande treta Tu não cospes nada É só um Poseidon Com a garganta seca Poseidon Deus dos oceanos Da Grécia Antiga É por isso que há anos que fez Essa hidra Dá para a santa grega A hidra não dá para a santa e quenga Como é que eu sei? A hidra não dá para a santa e quenga Como é que eu sei? Aqui o Bujurra mal chegou na banda negra Foi logo dar uma montada na palanca negra Fly Fly Sabes qual é que foi a primeira coisa que eu fiz Quando eu cheguei em Angola? Ainda antes de mandar mensagem Envia a hidra mensagem Aqui o Poseidon fala tanto daquelas águas Que eu tive que ir lá experimentar Aquela hidromassagem Ela contou-me os teus segredos Isso é uma hidro vantagem Daqui a dois meses Se ela ligar e dizer que está grávida És tu Vai ter que pagar aquela hidro Deus Deus lírico Deus lírico Deus lírico Muita atenção Deus lírico Estamos ouvindo bem? Muita atenção Deus lírico Começa a tua falsa pregação Deus lírico Fodeste tanta hidra Ela nunca engravidou Teu povo nunca viu a tua criação Deus lírico Mas também começa a tua chipa Chipanzé É normal que acredites na evolução Deus lírico Mas voltando às fodas todas Tu disseste desta hidra Se os óvulos dela nunca fizeram evolução És um Deus híbrido Um Deus sem criação És um Deus sem criação Munição para os nossos gatilhos Papo reto Tens um saco seco Tu não podes ter filhos Para hidro fui um gato mulado Para ti sou um gato preto É só um azar Nos vossos caminhos Enterra-te com a cabeça Num mato Credo Teu corpo enrola Num saco preto Eu, eu Atenção Vamos Vamos, vamos Vamos ter atenção Às barras do Eddie Ok? Vamos deixar o irmão trabalhar Está tudo bem até agora Cuidado com a tua criação Ah, foda-se, mano Deus lírico Muita atenção Deus lírico Com essa tua falsa pregação Deus lírico Fodeste tanta hidra Ela nunca engravidou Teu povo nunca viu a tua criação Deus lírico Mas também com essa tua Chipa, chipanzé Normal que acredites na evolução Deus lírico Mas voltando às fodas todas Disseste desta hidra Se os óvulos dela nunca fizeram evolução És um Deus híbrido Um Deus sem criação Munição Para os nossos gatilhos Papo reto Tens um saco seco Tu não podes ter filhos Para a hidra Fui um gato mulado Para ti sou gato preto Eu sou um azar Nos vós caminhos Enterra a tua cabeça Num mato Credo Teu corpo enrola Num saco preto E deixa os pés de fora Porque os calcanhares Nunca foram fortes Daqueles Aqueles Semideus Herói da guerra Do tempo da Grécia antiga Nem que fosse o Fly O chefe dessa liga Nem que fosse o Special One Tipo Mourinho No tempo do Chelsea O bra diz que rima Mais do que eu Deixa-me rir Porque essa é linda Quanto o Valdemar Tentaste de rimar Em brasileiro Mas não é Brasil É braxiu Bra com Messi liga O bra ainda rima com argente Inadmissível Prefira as rimas Da tua bestia Hidra Eu disse O bra ainda rima Com argente Inadmissível Ok Então hoje vais conhecer O Messi liga O que é que se passa Braxiu Forcajabra Meus pésamos Cangadita Enfeitiçou Abra De sésamos E se pensas E se pensas Mas ganhar Abra Não dá Abra Não dá Abra Nem com pé De cabra Da cabra Ma cabra Da Isso ouvires Abra pra aqui Abra pra ali O cangadia Dizem Abra cadabra Canalha Bem-vindos a mais uma batalha Meu amigo diz Ele vai a bacalha Faz com os rimas O mesmo faz com a navalha Trabalha Pensas que és Deus Mas sabes porque Que não és nada Francisco Porque o homem diz Que Deus vem do nada Mas Deus diz Que nada vem do nada Francisco Pensas que és Deus Mas vou tirar a tua capa Francisco Porque dizes que és Deus Mas pelo nome Só fez um Papa Francisco Pensas que és Deus Pensas que és Deus Mas eu sei que não és nada Fã de Cristo Pensas que és Deus Mas sabes porque Que eu já não gostava de ti Ainda antes Seres o Papa Francisco Porque eu já estive preso No xadrez Andar nas diagonais E essas lembranças Não me deixam ser nada Fã de bispos Pensas que és Deus Então és corno Porque Cristo Filho de Deus Não é niga Pensas que és Deus Mas a Bíblia diz Adão e Eva Não Adão e Hidra Pensas que és Deus Mas tenho uma pergunta Senhor Supremo Se és Deus Porque é que existem Várias religiões Vários deuses Mas o diabo É sempre o mesmo Time É o primeiro Foi o primeiro rondo Do Antifentura Vamos ao segundo rondo Do Braza Você que está a ver isso Em direto aqui no Youtube Saiba Que este é o evento Da final Nós estamos em direto Agora mesmo Portanto Vamos fazer a batalha Da final daqui a pecado E eu vou passar uma informação Espero que estejam atentos Braza Sabes como é que isso funciona O Mike é todo teu Niga Falaste muita merda Muita merda Sobre o que eu já fiz Mas não te precipites Esse povo é rigoroso Não vais conseguir lhes enganar Eles ouviram Que o Portugal perdeu ontem Como são duvidosos Hoje vieram aqui testemunhar Não há nada Que saia da tua boca Que eu não consiga contradizer Deviam te avisar Que além de Savimbi Todo angolano Tem um C4 Pedro por dentro Somos muito bons Em responder Fá que é negra Fá que é negra Eu faço isso com estilo Põe Eu faço isso com estilo Põe Eu faço isso com estilo Põe Yo Yo Bora Bora A mesma luz A mesma câmera A mesma ação Ninguém alterou o filme O mesmo skill E a mesma qualidade De barras Ninguém alterou o time Não te vou lhe cair Não te vou lhe Estou a me levantar Ninguém alterou o cine Primeiro round Te bati no chão Segundo Vou te fazer o mesmo Levantamento Ninguém alterou o pini Aqui só tem barras Não tem duplos Esqueci a garrafa de Martini Isso pra te dar uma morte Luxuosa Estou a te romper Com Lamborghini Seja inglês Ou português A palavra que nos diferencia É a mesma De maneira sublime Inglês Não somos do mesmo Time Português Não somos do mesmo Time Eu sou o homem da lírica Que mata Eu sou o homem da lírica Que mata Eu sou o homem da lírica Meu caderno Fly, atenção Não corta Eu sou o homem da lírica Que mata Meu caderno de rimas Tem a arma do crime Já tua escrita É fininha Como Benilson Teu caderno de rimas Tem a alma do skinny Respeitado como pez No rap Eu estou na lista Onde Constalvini E se a derrota Passar Deu que me assombra Hoje eu vim lidar Com os meus demônios Constantine Bro Eu sou versátil Não sou limitado Como tu Que só sabe fazer Rima dupla Eu sou versátil Boi Não sou limitado Como tu Que só sabe fazer Rima dupla E essa tua infantilidade É que não te permite Criar uma rima dupla Achas que esse detalhe básico É que faz da tua Rima bruta Mas isso que tu fazes Aqui em Angola É algo bem normal Tipo ter uma Prima puta Por isso Eu Xiii Xiii Fuck this nigga Porra Fuck this nigga Achas que esse Detalhe básico É que faz da tua Rima bruta Mas isso que tu fazes Aqui em Angola É bem normal Tipo ter uma Prima Puta Por isso é que eu digo Bro Nadem Te me assusta Combinar as tuas Últimas palavras Rimar assim Não custa Repara Repara Eu não sou Repara Já vês que eu não sou Sério Eu sou um grande Atrapasseiro Na luta Por dinheiro Eu faço tudo Que um gajo Parceiro É uma puta Esse nigga Tem mais lençóis Acho que nenhum Aventureiro Oculta Toma aí Você arrasta Barbudo Voz roga Só pode entrar No incêndio Pão chileneiro Da turra Fuck this nigga Fuck this nigga Flai Não corta Oi Flai Não corta Bora Bora E eu Jogar limpo Atenção Jogar limpo Não é comigo Eu sou um grande Atrapasseiro Na luta Por dinheiro Um gajo faz tudo Que um gajo Tá parecendo Uma puta Esse nigga Tem mais lençóis Espero que nenhum Aventureiro Acuda Calma Você Arrasta Barbudo Voz roga Só pode entrar No incêndio Pão chileneiro Da turra Eu poderia fazer isso Eu poderia fazer isso A tempo inteiro Mas isso pra mim É só Blá blá Pra te matar Te ofereço Um material de escavação Duas vezes Pra ver o que aqui é Pá pá És tu o melhor da Tuga Olha pra mim A rir com o nome Obrigado Obrigado E eu E eu E eu Eu podia fazer Eu podia fazer isso Até dormir Mas isso pra mim É só Blá blá Pra te matar Te ofereço Um material de escavação Pra ver o que aqui é Pá pá És tu o melhor da Tuga Olha pra mim A rir com o nome Do jogador brasileiro Cá 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 Porque tem um J.R É o Saed Então tu O melhor da Tuga Eu te respondo Com o nome Eu te respondo Com o nome De carinho Do nosso Estado maior Do Kuduro Naná Armas Armas tem grande Mas isso é mais uma Princesa como a Kiana Armas tem grande Mas isso é mais uma Princesa como a Diana Armas tem grande Mas perde-se um Tamanho numa zona Como a Viana Armas tem grande Como o Zambi Mas é aqui que você Se engana Eu te parto Eu te parto Da pior forma Eu te parto Da pior forma És grande Não quero saber Césariana Não percebeste? Não perceberam? Não, não, não Calma Eu estou a afirmar Não perceberam Eu te parto Da pior forma És grande Não quero saber Césariana Eu disse Não perceberam Eu disse Eu te parto Da pior forma És grande Não quero saber Césariana Isso Bro Isso não é batalha Vésseguir o pobre Isso não é batalha Está a ser desmontado Vai sair da Angola Com trauma Rabão Já devias saber Que é armadilha Quando um fighter Chama cabrão Vai pra casa Ensaiar Volta quando? Calma Poisão Essa niga nem tem linhas Que superam as linhas Que superam as linhas Que eu tenho na palma Da mão Mas se estás aqui Se estás aqui Não é por nada Acredita Há uma razão É que depois de hoje Eu serei És campeão E tu és campeão Que está pro mapa X Mas estás aqui agora Acredita Há uma razão É que depois de hoje Eu serei És campeão E tu és campeão Que está pro mapa E pra mim Pra ainda Há salvação Porque eu estou Borrado Depois da minha Última prestação E você só está Ser usado De papel higiênico Pra limpar Minha reputação E você só está Ser usado Pra limpar Minha reputação Porque não podem Não podem Nos comparar Quantas batalhas Tu tens Sete Oito Eu tenho Vinte e duas batalhas Porra Eu tenho mais Quantas vitórias Tu tens Cinco Seis Eu tenho Dezessete vitórias Porra Eu tenho mais Quantas derrotas Tu tens Duas Três Eu tenho Cinco derrotas Porra Eu tenho mais Quantas batalhas X Porra Nigas não trabalham Nada Porra Rombimento Porque eu fiz Eu errei Eu errei mais Porque eu fiz Mais Eu errei mais Porque eu fiz Eu ganhei mais Eu perdi mais Porque eu fiz Mais Então esquece Essa brincadeira Eu não sou Melhor que tu Tem que se avaliar De maneira Então esquece Essa brincadeira Eu não sou Melhor que tu Tens que entender Isso de qualquer maneira Eu não sou Melhor que tu Porque se for Para avaliar De forma Sincera Eu não sou Melhor que tu Porque tem que se avaliar A carreira inteira Eu não sou Melhor que tu Cinco anos aqui A rimar com alto nível De elevação Eu sou Melhor que tu Uma temporada vencida Uma temporada vencida Influência Para uma geração Eu sou Melhor que tu Tens 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 Os melhores gladiadores Mesmo estando Fora da competição Eu sou Melhor que tu Depois daqui Tu vais para casa Depois daqui Eu tenho Moçambique De batalha internacional Para batalha internacional Eu sou Melhor que tu Time 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 Olha o fly Ai Peste na minha cadeira A cadeira Tá bom Tá bom Tá bom Agora já Ai 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 Eddie Pertei fly Ah ok 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 Senta Senta Obrigado Sou 10 Não conferei Sou 10 É Eddie Eu estou segundo Ronde Sabes como é que isso funciona Uma coisa certa Eu não vim até Angola Para vos ensinar o Semba Nem para pedir ao bruxo Do Kanga Di para me ensinar o Pemba Nem estou a contar com o vosso Combu, antes de vir aqui já deixei pago O infantário e a renda Prioridades da vida real Batalhar para mim é tipo entrar no mundo imaginário Lenda No mundo onde eu faço o que eu quiser, faço o teu patrão Meu cão, peço-lhe para sentar e ele senta Oxe Oxe O mundo onde eu faço o que eu quiser Faço o teu patrão, meu cão Peço-lhe para sentar e ele senta O mundo onde eu mato toda a gente Faço-lhe a vossa campa, meu acampamento Eu sei que não entendeste, mas eu também não estou a esperar Que nenhum otário entenda Mas eu explico Acampamento Otário entenda Estes o meu puto, meu mais novo Ao meu lado não podes dar para Big Brother Tipo irmão do Gilmário Vemba Eu rimo muito, bro Eu sou um prodígio Com uma mente tão mágica Que vais pensar que eu também vim do bairro Prenda Easy boy Easy boy Achas a live assim então Easy boy Experimenta lá largar os colhões do fly Vai atrás do teu futuro sozinho Tipo easy boy Achavas que? Que eu não conhecia teus ídolos Que eu não conhecia Angola Esquece, esquece de ir Eu morava mesmo ao lado do rei da LS&G Meu patraste era angulano Era tão mal que ele já morreu Há quantos anos que até hoje Eu não me esqueço desse Rest em P Brasa Uma brasa sou eu Eu não vejo nada sexy em ti Dizesse que fodeste a hidra e a gel Nós vimos que foi a gel e a hidra Toda era em gera Tipo sexy em tri Eu morava mesmo ao lado do rei da LS&G Meu patraste era angulano Era tão mal que ele já morreu Há quantos anos que até hoje Eu não me esqueço desse Rest em P Brasa Uma brasa sou eu Eu não vejo nada sexy em ti Dizesse que fodeste a hidra e a gel Nós vimos que foi a gel e a hidra Toda era em gera Tipo sexy em tri Primeiro round Foi o Black Messi Segundo round Versão Black Jet Li Terceiro round Faz ver que sou big Tipo sexy em ti Ainda achas que és mais big do que eu? Mais uma vez Esquece, esquece de ir É só um big bueno Brada Cresceste ouvir big Nelo Car Que eu cresci e ouvir SSP É por isso que eu Tu cresceste ouvir big Nelo É só um big bueno Brada Cresceste ouvir big Nelo Car Eu cresci e ouvir SSP É por isso que eu tenho Mais skill do que tu Valdemar esse ano Mais skill do que tu Geo Cali Geo esse ano Mais skill do que tu Valdemar Não Pants Lanair Ganhou a hidra esse ano Mais skill do que tu Até o Fly sabe Que esse ano Toda gente está com skill do que tu A prova disso É que quando anunciou o Beryl Ele disse O melhor da Tuga Quanto o melhor da banda De 2021 Easy boy Easy boy Easy boy O teu público É tipo público do Benfica Não é easy boy Não importa os golos Que fizeste o ano passado Se aparecer alguém melhor Veste dispensado Tipo Easy boy Deixa-me fazer o remix da Dica Armaria-me DJ Hoje apareceu alguém melhor Vais morrer Tipo Easy boy Rest in peace Easy boy Hoje já dei Rest in peace Easy boy Hoje já dei tanto Rest in peace Então vou aproveitar Para explicar Como é que vou dar O teu rest in peace Brasa Eu mato-te Depois vou no teu velório Será um crematório Agarro num carvão Rest in peace Brasa Mas eu não estou a dizer Que tu não repas nada Nem que a tua bitch Hidra Só repa tanga Brasa chill Não sei se és de Brasaville Mas sei que a tua carreira Não vai longe Zeca langa Mas Deus Brasa chill Não sei se és de Brasaville Mas sei que a tua carreira Não vai longe Zeca langa Mas Deus Deixa-me trocar Deus Deixa-me trazer Meca à banda Tu andaste a pedir informações Sobre a minha batalha Com o muçulmano Eu explico-te Dez anos de knockout Deu um show Deu um show Eu e o muçulmano Do Sayed no carpete Propso ao El Sayed Nessa live Um gajo tem que mostrar respeito Nunca medo Isso é uma coisa Que aprendi com o muçulmano É como deixar outro humano Com os joelhos no tapete E tu como estás Com os joelhos no tapete Jura por Deus Não andaste a mandar mensagens Para a tua A pedir informações Sobre a minha batalha Com o El Jura por Deus Mas não mintas a um cabordeano Barbeiro Senão arriscaste a levar Com a minha navalha Na pele Jura por Deus Jura por Deus Que não andaste a mandar Mensagens para a tua A pedir informações Sobre a minha batalha Com o El Jura por Deus Mas não mintas Num barbeiro cabordeano Senão arriscaste a levar Com a minha navalha Na pele Se eu atrevi de merda Nunca mais volto A incomodar Meus ouvintes Mano não brinques É que eu tenho Algumas balas para ti A primeira Até posso errar No Francisco Mas a segunda Já não posso errar No Domingos Francisco Serrano Domingos A terceira Pá no pescoço Mas como eu tenho Mais balas no bolso Volta Volta a recarregar O cilindro Pá Pá Com o pescoço torto Levantiros no pé Vai parecer Que estás a dar Do milímetro Oh braza Eu vim tirar a tua vida Com uma educação vital Eu mato Põe saco o meu iPhone Filma a tua morte Vim vindo à nova era Da educação virtual Só com essas duas linhas Já deu para ver Que não temos Uma educação igual Olha para mim Estou a desenhar Duas linhas Para demonstrar Que não é preciso Nenhuma caneta pesada Para ser-se um professor De educação visual Time 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 Foi o segundo round Do Andy Ventura Vamos ouvir o Braza No último round Ei Ei Peraí 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 Você que está a ver Esse direto agora No YouTube Please Partilhe Partilhe para termos Aqui mais pessoas Eu sei que nós Começamos a estar Da transmissão Afinal vem já Daqui a bocado Mas partilhe esse vídeo Deixa o teu like Subscreva no canal Tu sabes que isso é importante Para nós Braza Vamos a isso O Mike é todo teu E tu mandaste o Fly sentar Achando que ele obedece a Toa Estás a sonhar Mô niga Sai do sono Ainda bem que deixa a cadeira o Fly Ele é o gajo que mais trabalha aqui Ele é o rei do rompimento Ele merece o trono E tu falaste muito a Toa Sobre a Hidra e a Geo Mas eu vou te explicar Uma situação A Hidra e a Geo Me ganham nos rondes aqui E eu lhes ganho nos rondes em casa Isso é o que eu chamo De equilíbrio na relação Bro Tu Mesmo rimando Bro Tu Mesmo rimando a sério Não chegas ao nível Do que eu rimo Quando eu brinco Eu estou tão à frente Do teu futuro Que o meu ontem Para ti é 2035 Sozinho Não tens hipótese Tens que vir com Os 300 Porque para me aguentares Nesse atrito Precisarias dos espartanos Com todas as joias Do infinito Tu bem sabes Que Angola e Portugal Não tem lá Um passado muito bonito E você Catana Capital Relaxa Relaxa Já não é assim Que a gente resolve Um conflito Mas se brincares Separa o teu corpo Ao meio Antes que consigas Dar um grito E ninguém vai conseguir O nilo Nem com a força Da corrente Do rio do Egito Quando anunciaram Esta battle Pedi alguém Para visitar O teu bairro inteiro Sei que não Tinhas notado Mandei ele contar Todos os teus Vizinhos Que se chamam Dias Por isso te mandei Aquela mensagem Estás com os dias Contados Bars Agora vais me ver A te matar E não vais ver Ninguém se importar Com essa maldade Assassino romântico Te levo para a lua E te mato lá Para o crime Não ser encarado Com gravidade Te ouvir Te ouvir Desde o primeiro round E até agora Só rimaste Muita banalidade Como consequência Vais ter um fim Trágico Com bruta fatalidade O que eu escrevo Faz o ramo tecnológico Entrar na luta Da atualidade Depois do iPhone 14 Vão lançar o iPhone Rimas do Brasa Vais sentir a puta Da qualidade Sobre Sobre nenhuma Sobre nenhuma circunstância Nós estaríamos A par de igualdade Já engoliste muitos Graus de bico Só estás a engolir O meu grau De superioridade Eu afirmo Com todas as letras Que é muito curta A tua linha De criatividade Nem dá para saber Se como rapper Tu és good Oh shit Podes perguntar No Fly Squad De hoje em diante De hoje em diante De hoje em diante Seria o teu carrasco Por toda a eternidade Sempre que me chamarem Para te matar Eu vou topar 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 Até você ouviu o som Do que se faz Na maternidade Lewis Hamilton Eu estou no volante Lewis Hamilton Eu estou no volante Vim bem disposto A humilhar Esse black da pista Vim bem disposto A humilhar Esse black da pista Estou a te rasgar Sem nenhuma arma branca Eu não sou um black racista Deixa claro Boi Eu não sou um black racista Deixa claro Boi Pega no meu duplo Impacto contra o young black E assista Verás que nessa black list Eu sou o melhor black da lista Podes fingir que não estás a sentir Que eu estou a rimar Eu vou ignorar Por mais que você minta Pois o que sai da minha boca É tipo apertar a barriga Não há pessoa que não Sinta Só com pá Lavras Barras Só com pá Lavras Tu vai mandar esse campo Nes pra quinta Porque enquanto tu lutas Passei nota 10 Eu já tripliquei como Messi Passei de 10 pra 30 Boi 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 Passei de 10 Pra 30 Contigo barras Contigo barras Estão desnecessárias Eu te mato apenas com a minha Concentração diabólica Quem nos compara Merece duas da cara Tipo Estou pra não citar o nome Do líder da congregação católica Quando não tens resistência Contigo barras São desnecessárias Eu te mato apenas com a minha Concentração diabólica Quem nos compara Merece duas da cara Tipo Sobra não citar o nome Do líder da congregação católica Quando não tens resistência Não te metes numa Secção erótica Veste com pouca Fé no meu Convento Agora não estás a aguentar A pressão eólica A tua voz nem te ajuda Tu és uma pessoa Fônica Não tens melodia Não és uma pessoa Harmônica Já eu sou tão black Por dentro Que parece que eu tenho Que parece que eu tenho Uma alma gótica Brasa Mata De forma Fria Minha forma de matar É irónica Estou a te romper Ao vivo e a cores Estou a te romper Ao vivo e a cores Estou a te romper Ao vivo e a cores Só não percebo Só não percebo Porque tens a visão Daltônica Meu jeito de romper É o melhor Só não copias Porque não tens A missão Da cônica Atendendo O que eu já atingi Me comparar contigo Não tem lógica Porque aí tu Ainda estás à procura Do teu espaço Eu já estou Noutra Orbita Man Man Eu já estou Noutra Orbita É de ventura Nessa missão De arrefecer O fogo que rima Tu estás a falhar Vieste para pagar O brasa Mas está ligado Ao dinheiro que deves Ao teu vizinho Não estás a pagar Fly squad Desculpa Fly squad Fly squad Por favor Para de nos misturar Nós já somos Uma TV E esses putos Que nem batalham Com frequência Estão longe De nos alcançar Porque lhe consideraste Forte Forte Uns videozinhos Na internet Não é suficiente Para te audrabar É que se não Sabes Toma Lhe consideraste forte Uns videozinhos Na internet Não é suficiente Para te audrabar Porque se é que Esqueceste O que é que é ser forte Deixa aqui Que eu vou te lembrar Forte é o pães lineiro Que está há 10 anos Aqui a rimar Forte é este truco Que estás 10 anos Aqui a realizar Forte é essa plateia Que está há 10 anos Aqui a pagar para entrar Forte é a RPL Que está há 10 anos A se levar Angola Calma Angola é peso pesado No rompimento Nós estamos com os quilos Que podem comprovar Angola é peso pesado No rompimento Nós estamos com os quilos Que podem comprovar Não percebeste? Eu disse Angola é peso pesado No rompimento Nós estamos com os quilos Que podem comprovar Porra Estamos com os quilos Que podem comprovar Real shit Porque vocês Porque enquanto vocês Ficam em casa Sem saber Quando é que vão batalhar Para nós aqui é www Não é website É o nosso trabalho É o nosso trabalho É triplicar Então Então De me terem a batalhar Contra mim Foi uma forma De me desrespeitar Porque se você é o I Que estava bem Na Tuga Tem que ser com o I Que estava bem aqui Que tinhas que batalhar Então Porra Porra Eu já fiz a minha parte Porra Eu já fiz a minha parte Porra Porra Porque se você é o I Que estava bem Na Tuga Vem aqui Aguarde o feijão Aguarde o feijão Vem aqui Vamos embora Vamos embora Calma só Então Me metendo em batalhar Contigo Foi uma forma De me desrespeitar Porque se você é o I Que estava bem Na Tuga Tinha que ser com o I Que estava bem aqui Com quem tinhas que batalhar Então Sai da minha frente Não estás a perceber português? Queres que eu te diga em inglês? Get out of my way! Não estás a perceber em inglês? Queres que eu te diga em japonês? Boge Coriva Marina Não estás a perceber português? Queres que eu te diga em inglês? Get out of my way! Não estás a perceber em inglês? Queres que eu te diga em japonês? Boge Coriva Marina Não estás a perceber japonês? Não estás a perceber japonês? Queres que eu te diga em chinês? Lumpan Guerran Bila Alangatú Sai Saban Guerran Let's get it pop bro I just done it Eu já fiz a minha parte bro Oh shit Bro Eu já fiz a minha parte bro Eu já fiz a minha parte bro Deixa os lobos marcharem Deixa os lobos marcharem Porra Deixa os lobos marcharem Porra Obrigado Quem tem podo dar mais? Quem tem podo dar mais? Preto 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 Deixou Algumas notas Mata Mata Quem tem podo dar mais? Sim senhora Let's go Let's go 100 mil 100 mil 100 mil 100 mil LB Elb É o teu colega Sante O meu pegar Oh O O Bled show Deu 100 mil Tá aí Tá aí no teu bolso Tá no teu bolso Oh Vem, velho. Oxê! Relaxa, seu show, bro. Uibá, 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 Uibá. Não tem, bro. Eu só meti no bolso. Eu estou a mandar o Uibá... Eu estou a mandar o Uibá ao C4, Pedro. C4! 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 Eu vou, eu vou, eu vou. This is how we do, right? Just another track. Ah, queres ver? Não, peraí. Vai, 0040. 0040. Os quatro zeros. Ah, não, tu podes expor a minha conta, não é? Eu vou. Vai, 58. E aí vai. Pode expor a conta. 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 Porra, eu entro calor, mole, bro, caralho! Nice, nice. This is the big man! Vai, 58. Ah, não, não. Diga. Que suibá? Que suibá? Não. Ok, você tem. Sim, sim. Você tem um mechman. Você tem um mechman. Ei, ei, ei! Ei, 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 ei! O C4 deixa pro braça um milhão de quans! Oh! 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 Don't make this! Não! Não, 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 não. Preto show! 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 Yes! Let's get it up! Preto show! O preto show avisou pra ter calma. O saco do dinheiro tá vivo e foram buscar. É! Reis do golpimento! Yeah! Reis do golpimento! Reis do golpimento! Let's get it popping, baby! Brasa! Bora fechar! É nós! É nós! Ainda temos a final! Valdemar! Valdemar! Versus Geo! Daqui é o pecado! Ainda temos a final! Ferra! Ei! Ei, ei, ei! Vai pego! É que tem pode pra ele? Allô! turbulce! Paralho, véi! Esfalhe! Escuta a luta! Quem vai da mach? Escuta! Escuta! a luta, quem vai dar mais, ainda temos a final, let's get it popping baby, let's get it popping baby, yeah, e você que tá vendo isso agora no YouTube, não te esqueça de compartilhar isso, quer fazer uma doação, usa o IBAN, do qual usamos para vender os bilhetes, esteja à vontade para transferir, entra agora mesmo na luta, let's go, partilhem, 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 partilhem e partilhem, braza, you ready, braza, estás pronto, let's go, 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 let's go Obrigado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Conceição, onde é que tu estás, irmão? Eu tenho aqui os teus documentos, tem dinheiro na tua pasta. Euro, dólares. Jardel Augusto da Conceição. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, shit. Meu Deus. Aqui é assim, amor. Aqui é assim. Esse é o maior espetáculo da cultura angolana. Esse é o maior espetáculo da cultura angolana. Segura, 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 segura! Segura, segura, segura! Segura, 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 segura! Segura, 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 seg Posso, 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 eu disse, ou eu ia dizendo, né, então te meterem a batalhar comigo, foi uma forma de me desrespeitar, porque se você é o I, que está vivendo na Tuga, então tinha que ser com o I, que está vivendo aqui, com quem tinhas que batalhar, então saia da minha frente, não dá para saber português, queres que eu te diga em inglês? Get out of my way, não dá para saber em inglês, queres que eu te diga em japonês? Boge, koreba merenda, não dá para saber em japonês, queres que eu te diga em chinês? Isso é, se divertir e aniquilar, isso é, se divertir e aniquilar, estás a sentir a junção, estou a gozar com a tua cara, e é tanto esperma que está a parecer um batismo, um são, tu, e o gajo que te escreveu, melhor do que eu, não são, e não tenta ser levado pelo brasa, olha o calor do público, estás a ser levado pela emoção, não tem nada de especial em batalhar contigo, Eu te arrasto só por diversão, tu para mim é só mais um, eu te como, 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 qualquer outra refeição, não há comparação, olha para a diferença na elevação, nunca vais cuspir mais do que eu, nem que você, gravidez, músicas, a falar sobre gestação, e ainda bem que o prodígio está nesse evento, e ainda bem que o prodígio está nesse evento, ele pediu para te pôr no caixão, não percebeste? Ele quer te ver na urna, vais fazer o remix daquela canção, download, download a processidade, vou te descarregar toda a minha raiva, Ed, download a processidade, vou te descarregar toda a minha raiva, xiii, porra, calma, vamos continuar, download a processidade, vou te descarregar toda a minha raiva, eu estou muito quente hoje, por mim, nem mesmo um ferro de engomar, passa, fly, prepara o caché, prepara o caché, não é de favor que eu vim fazer essa matança, só quando contigo ou o Gilmar e o Vemba me convidarem para uma atividade, é que eu irei para um show de graça, enquanto a ti, te supero como animal, como futebolista, e eu posso te dar uma prova exata, enquanto tu no cérebro tens um lobo central, eu tenho uma martilha avançada, tu és uma pastilha mascada, eu sou uma armadilha minada, não gasto milha do nada, eu sou uma maravilha criada, que descavilha granada, é por amor que eu faço isso, mas esse amor também tem me dado muita grana, e de tanto eu, e bandana, organização, meti na cabeça do nada, tu não igualas o meu jogo de palavras, minhas damas têm fé, são boas, as tuas têm fé, são urinárias, enquanto você ama arde, porra, Enquanto você ama arde, eu estou a realizar batalhas extraplanetárias, Edi, nem que você for, suniga a fortuna, suniga a fortuna, suniga a fortuna, não brilharias na minha área, um estranho aqui não pôde, aqui não estou, aqui não sobe, não pago e simplesmente me avacalha, vou taliza a borne, avisa o dono que na minha zona, na minha nota, há português que possa vencer uma batalha, mas nem que eu sou uma mina dobra, com a minha voz, meti caflores, meti canções, meti nações, a ter um amor infinito por barras, então achas que és tu quem vai me parar? É isso, Edi, com as tuas linhas que qualquer um pode rebentar? É isso, Edi, queres mesmo que eu te diga o que eu acho da tua forma de rimar? É isso, Edi, não vou dizer essa foda, esqueça de opinião, perdão dos nossos júris, é isso, Edi. Time, time, volta e morrão do braço, é exato, yeah, Vamos então ouvir o Edi Ventura, e fechamos essa batalha com ele no seu último round. Boi, sabes como é que isso funciona? O make é todo teu, nigga! Round 3 Esse é o terceiro round, quem me conhece sabe o que é o round, eu pergunto ao adversário se tu sabes o que é live, mas hoje prefiro ter o prazer de olhar na tua cara e dizer que estás com cara de quem não vai voltar a ser rei nunca mais, ui. Meu camba, depois de tantas cambalhotas ainda estás de pé? Isso só prova que tu tombas mas nunca cais, ui. Mas já que fazes andotas a dizer que és Deus, ouve essa minha andota, um Deus, não faz cambalhotas, deixa isso para os mortais, ui. Cambalhotas, mortais, gladiador, Deus, rei. Para quem só tem uma temporada estás com título jamais, ui. Mas ganhar uma temporada nunca fez de um homem rei, que és ser rei. Não desiste nunca mais, ui, luta mais, ui. Nessa liga já passaram tantos reis, mas os melhores nunca mais, ui. Mas tu tiveste o atrevimento de abrir a boca para dizer que só é rei quem ganha uma batalha, quem ganha uma temporada. Onde é que está o teu respeito, oh Tanaisi? Houve um rei, não se vê pelas vitórias, vê-se pelas boas conquistas. E tu não sabes a diferença, é porque não és um rei, és um galo, a confundir croas com cristas. Um Tanai nunca ganhou uma temporada, mas tem mais conquistas que és rei. Qual já é o Iaidra? Mesmo com aquela barriga, eu aposto que o Tanai come mais bichas que és rei. Até aposto que o Tanai bebe mais birras que és rei. Qual Easy Boy? Estamos fartos de ouvir Easy Boy. Temos saudades de ouvir-se com essas dicas que eu te dei, fly. Eu não posso ficar uma temporada inteira, mas se encheres a minha carteira, volto cá para o mês que vem. Mas para a próxima, traz-me um rei ou uma rainha, como deve ser. Não vejo que até o teu povo já está farto desse rei, mas a culpa é tua. Foste logo meter um rei de merda, batalhar contra o meio, o Éder. É óbvio que ele vai voltar, vocês é ninguém. E quando é que ele vai voltar a ser um rei? Never. Vai voltar a ser o rei Élder. Antes de roubar, você deu-se bem. Rei Élder. Hoje não podes fugir. Fica feca, maniga. Eu ouvi dizer que num quarto cantavas Felicidade com a Géu e no outro, Friki Friki na Hidra. Afinal, era isso que fazias nos quartos. Eu pensei que ficavas a conjugar o verbo desistir. É quando passado para ir aos quartos, a Hidra teve que desistir. Esse ano nos quartos com a Géu, foste tu que tivesse que desistir. Afinal, era isso que dizias que fazias nos quartos. Imagina se tivesse três finais tipo Salomão. Imagina se tivesse três finais tipo Salomão. Isso sim era extraordinário, bruh. Mas só um ano. E já pensas que quem fica só um ano é estagiário, bruh. Mas por falar em estagiários, bruh, ouvi dizer que eles iam te oferecer um carro. Mas preferiste meter a mão no cumbu ao invés de andar a rolar com a mão no volante e o cu sentado. Perguntaram quanto é que lhe caiu na conta. Ele disse, não sei, mas vi um número gigante lá no meu extrato. Mas ele disse mais, ele disse, números não mentem. E que no caso dele, o número garante que o puta é craque. Eu sei que números não mentem. A prova disso é, basta por um milhão na conta do senhor humilde, que ele fica mais arrogante do que o C4. O que é que se passa, bruh? O que é que se passa, bruh? Eu já falei do carro, agora eu vou falar da casa, bruh. Ouvi dizer, tu disseste com a tua boca que a casa era uma incógnita. Ou seja, está em stand-by. A ironia é que foi o carro que ficou no stand. A casa ficou no bye-bye. Why, fly? As pessoas querem respostas, mas não têm respostas. Why, fly? As pessoas não têm respostas porque a nova casa dos estagiários não tem hi-fi. No carro, levaste um drive-by. Aqui é punchlines, kicklines, muay-tai. Por falar em stand, casa, na tua final contra o Valto Mar, ouvido ir à final ao público, sentaste e meteste a casa em stand-up. A mesma casa que a Hidra mandou abaixo quando a concubina dela deu um kiss ao stand-up. Mas já chega stand, casa, bote, fala disso, deve doer por mais que ele se faça forte. Brã, hoje vais para o inferno, prepara o passaporte. Isso por azar, o braço a voltar de lá fogo e ouvir o punchlineiro e dou a faça à morte. What the fuck? Eu vi o teu podcast com o fly. E tem umas perguntas. Primeiro, verdade ou não que tu disseste que tu saias ao teu avô o único homem que tu conheces que nunca mentiu? Segundo, verdade ou não que tu disseste que a Géu é tipo tua irmã mais nova, que a mãe dela chama-te filho. Se isso for verdade, puta que pariu. Terceiro, como é que vens aqui em público dizer que fodes a tua irmã nos quartos? Cheio de orgulho no que fizeste, maniga. E por último, se tu fodes a tua irmã, vais para o quinto dos infernos, porque isso é um incesto, maniga. Jura por Deus que a primeira vez que foste a casa da Géu não lhe fizeste nenhuma festinha, mano. Jura por Deus que a primeira vez que tinhas preservativo, mas a gente não vai nessa, mano. Nem o valetinha, mano. Jura por Deus que a mãe da Géu nunca te pediu para lhe dares nem uma netinha, mano. Não, não, não. Agora sério, Francisco. Jura por Deus que a primeira vez que fodeste a Géu, a miúda nem 17 tinha, mano. Jura por Deus. Eu não vim tirar a tua vida. Isso é uma educação vital. Jura por Deus que a primeira vez que fodeste a Géu, a miúda nem 17 tinha, mano. Mas não preocupa que eu não vim estragar a tua reputação. Eu só vim te ensinar a não chamar puta a mulheres que nem puta são. Escuta, cão. Hoje a tua pala vou dar um tal tão alto. Vais pensar que eu puxo-te a cão. Tu vais morrer. Mas antes que pare a tua pulsação, foi um prazer batalhar contigo. Assinado, o barbeiro cortou o cabelo do Sansão. Time. Time, 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 time. Foi o último ronto da adventura. E está aí o abraço do Fair Play, sim, senhora. Fechamos a batalha. Já sabes, esta batalha não tem júri e és tu quem decides aqui nos comentários. Deixe o teu comentário para sabermos na tua opinião quem foi o vencedor. Sou o FlySquad e volto à próxima com mais um clássico. One. A magia do amor pôde mover montanhas e fazer a lua beijar o sol. Um abraço, um abraço, um abraço. Tão perto que a gente ficava, o maior presente era a tua aluninha. Estes valores que descartem. Obrigada. Vai, miúdo. Perto, pera, quero te mais perto. Consumis e com tempo para mim. Para mim. Perto, pera, quero te mais perto. Fim com beijos e abraços para ti. Por que o miúdo, natal és tu. A magia do amor Podemos ver montanhas E fazer a luna beijar o sol Um abraço, uma palavra, um aperto Lembrar o quão precioso é o tempo Tempo com a família Com momentos que te acordarei Perto, perto, perto Quero-te mais perto Com um sorriso e com um tempo para mim Fica perto, perto Quero-te mais perto Vim com beijos e abraços para ti Fica perto Boas vestas Unitel A plataforma SR7 lhe ajuda a concretizar os seus maiores sonhos e a melhorar a sua vida Se você deseja vender, comprar, alugar um imóvel ou automóvel A hora é agora Baixe o nosso aplicativo Plataforma SR7 e seja feliz Compre aqui com tranquilidade, venda com facilidade e arrenda com responsabilidade WhatsApp 931-713-830 Plataforma SR7 disponível na Play Store e Apple Store Lente na descrição Tinta para o tratamento de todo tipo de superfície Chão, metão, madeira, telhado, ferro, piscina Temos ainda tintas para reapintura de viaturas Tintas anti-incrustante Para impedir o crescimento de incrustações no casco do navio Tintas, a maior organização na região sul De fabricação, venda e aplicação de tinta Marmorito, moldes de gesso e produtos similares Benita, me traz água Ai minha avó Aida Não faça isso, mas mãe Tirar a ásgua direitamente da tornoira Não faça isso Primeiro use a Puricisco Puricisco, purificador para tratar da sua ásgua apenas por 5 mil quinzas e já está É só colocar na tornoira com aplicação funcional durante 6 meses de uso E disponível para cuidar melhor da sua famoia Puricisco Voa a ida altamente Tintas, a única EA at a camoia An'a impatient Can regular now É só currently Acredito Descanso Fast Sacción Faz Diso 不錯 Esprit Es hil Di 可